Porque o que a gente quer é uma Belo Horizonte mais limpa, com o melhor clima e também com a melhor mobilidade. Quero também parabenizar o projeto encaminhado pela Prefeitura. Afinal de contas, a gente tem que encarar a questão das questões climáticas de frente. E como mencionado já por outros colegas aqui, a questão dos veículos elétricos, a questão da necessidade de redução de gases de efeito estupro, eu gostaria de falar também de um trabalho importante que vem sendo desenvolvido dentro da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, que é o estudo sobre a possibilidade da utilização de MetroCable em Belo Horizonte. É uma forma limpa que a gente tem como meio de transporte. A gente tira ônibus das ruas, a gente aumenta a malha de atendimento da micromobilidade e, além disso, vários ganhos são adicionados. Então, como um projeto que traz diretrizes, eu trago aqui esse microfone, essa informação, porque o que a gente quer é uma Belo Horizonte mais limpa, com o melhor clima e também com a melhor mobilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto